Ou poderia ter sido uma da semana passada, Eduardo Cunha falou, sempre que não faltam candidatos. Mas eu vou dedicar essa música hoje ao Sérgio Moro, juiz de Carlinhos. Ele está presente aqui hoje, eu não sei onde ele está. Ele não acha? 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 Aplausos 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 Atenção Que país é esse? Atenção Atenção E o Grava Atenção 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 Esse é o país que a gente vai tornar seus novos, tá bom? E nunca confie muito nisso. De qualquer parte.